Salve, salve, rapaziada! Tamo na área com mais conteúdos de Grêmio aqui no canal do Farido. Tô aqui do CT gravando os conteúdos de hoje, rapaziada, ao longo aí desse final de semana. Os conteúdos serão postados aí devagarinho, até porque a gente segue com a nossa programação normal de vídeos, tá, rapaziada? Então, vamos seguir postando aqui pra vocês. Deixa eu tirar o foco da TV ali, porque não dá pra pegar a imagem da TV. Bom, gurizada, vamos lá. O papo agora é Soares em 2024, no Grêmio ou fora do Grêmio? Técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista pros colegas Eduardo Moura e também João Victor Teixeira do Globo Esporte, onde tratou de encerrar qualquer tipo de especulação a respeito da possibilidade de Soares permanecer no Grêmio. Vamos lá, então. Eu vou ler aqui as aspas do Renato, tá? Não, não tem possibilidade de Soares ficar. Ele vai embora. Não adianta ficar iludindo o torcedor. Comigo é olho no olho. Ele não vai ficar. Não que nós não quiséssemos. Foi uma decisão para ele seguir a vida dele, porque realmente no Brasil se joga a cada três dias. É diferente. Se ele quer jogar mais um pouco, não pode jogar aqui. Tem que jogar uma vez a cada dez dias, uma vez a cada quinze dias. Ele não iria aguentar. Não adianta ficar iludindo. Ele não vai ficar. Técnico Renato Portaluppi sendo definitivo em relação à questão Luizito Soares. Ao longo dessa semana, rolou aí uma especulação de que o Grêmio poderia tentar a permanência do Luizito Soares caso conquiste uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. Mas o Renato rechaçou essa possibilidade. E vocês, o que acham, rapaziada? Será que o Soares fica ou será que o Soares sai como o próprio Renato Portaluppi está falando? Deixa aqui nos comentários. Valeu!